Preços do petróleo no mercado internacional, impostos, custos de distribuição, lucro dos postos e até a mistura de outros combustíveis. Esses são fatores que compõem o preço da gasolina lá na bomba. É o que você vai ver na reportagem de Cleide Lopes. Do poço de petróleo em alto mar até virar combustível no carro das pessoas, a gasolina percorre um longo caminho. E você sabe por que o preço final subiu? Não sei, mas eu creio que não é para tanto. É através do dólar. O valor dela sempre é sobre o dólar. Além da alta no dólar, outro motivo é o aumento na cotação internacional do petróleo, segundo este economista. Quanto ao preço do barril de petróleo, uma variável está completamente fora do controle das nossas autoridades. O petróleo acaba tendo uma demanda internacional e o preço é dado pelo mercado internacional. Segundo a Petrobras, a composição de preços ao consumidor ocorre em cinco etapas. Primeiro, tem a produção ou importação do petróleo, o que representa cerca de 33,5% do preço. Por exemplo, se o consumidor paga R$ 6,00 por litro da gasolina comum, R$ 2,00, ficam com a refinaria. Em média, 11,3% são de carga tributária federal. Para um preço de R$ 6,00 ao consumidor, isso equivale a R$ 0,68. O imposto estadual ICMS representa, em média, 27,6% do preço, ou seja, aproximadamente R$ 1,65. O álcool anidro, que faz parte da composição da gasolina, pesa 17% no preço. Se a gasolina estiver a R$ 6,00, R$ 1,00 vai para cobrir esse custo. Por fim, tem a distribuição e revenda. Os custos e a margem de lucro são de cerca de 10,6%. Cerca de R$ 0,64, se o preço final fosse R$ 6,00. Qualquer termo dessa equação que seja modificada, modifica a equação inteira. Necessariamente, quando há uma flutuação nos preços, não significa que a Petrobras teve alteração no preço do seu combustível. É um efeito que acontece em cascata e gera alguma volatilidade no preço do combustível. Aqui na bomba de combustíveis, o valor cobrado do consumidor varia em cada região do país. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, a diferença do preço médio da gasolina chega a ser de mais de R$ 1,40 entre um estado e outro. Tem lugar que já está R$ 7,00 e pouco a gasolina. Aqui em Brasília, aqui, a gente aqui, para a gente que é modificada de aplicativo, aqui ainda sai R$ 6,10 no dinheiro. E como os combustíveis são usados no transporte e também na produção de energia elétrica, o economista explica que a alta reflete nos preços de vários produtos. Os combustíveis acabam afetando a inflação e encarecendo o preço de todos os produtos. Então, indiretamente, a gente tem um efeito de contágio em toda a economia. Obrigado. 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 Obrigado.